Redação CMRJ Bom, e aqui então a proposta de redação Da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro De 2021 para ingresso em 2022 A gente tem o contexto da prova Também sendo encerrado com chave de ouro Isso é muito comum, a prova apresenta Um contexto geral, um assunto Que está sendo tratado na prova E aí, na hora da redação Você provavelmente vai ter que escrever Sobre esse mesmo assunto E aí é interessante porque os textos básicos Que foram utilizados para suportar as questões Também te ajudam a escrever essa redação Aqui acontece da seguinte maneira Nos textos dessa prova Foi possível observar que as pessoas mudam De suas casas por vários motivos A busca por melhor qualidade de vida Pode impulsionar esse movimento Embora nem sempre as expectativas Sejam realizadas Então observem que aqui nesse trecho A proposta de redação diz exatamente isso Então a gente tem ali, por exemplo, no texto 1 O processo de mudança que aconteceu Em busca de mais segurança Apesar de, no final das contas Ter sido completamente frustrado A ideia era essa Era buscar mais segurança No texto 3 Ali também foram apresentadas várias pessoas Que se mudaram Que estavam tentando se mudar ali No caso, por exemplo, do empresário Não, do diretor comercial Eduardo Chambra Henrique Ele se mudou em busca de mais qualidade de vida Uma vez que agora ele podia trabalhar de casa Então é isso A proposta de redação vai abordar esse tema Mudança Mudança de casa Mudança de cidade Enfim Aí, continuando ali Assim, redige uma narrativa em primeira pessoa Bom, primeira pessoa O pronome pessoal que será utilizado Eu Pronome pessoal do caso reto Ou também você pode usar o pronome possessivo De primeira pessoa Meu Minha Certo? Então, nessa situação Você é o personagem E você vai contar a sua própria história Uma história Que vai ser inventada Fica tranquilo Na qual sua família decidiu Em abril de 2020 Mudar-se da casa Onde vocês moravam No Rio de Janeiro Então veja aqui que essa data é muito importante também O seu texto A sua história Ela começa em abril de 2020 Quando a sua família decide se mudar A partir daí A trama vai ser desenvolvida O enredo vai ser desenvolvido Da forma como a proposta de redação pede Inclusive eu vou mostrar aqui As instruções Que a CMRJ deixou Para que você cumprisse todos os requisitos Do texto que eles pediram Olha lá Então a instrução número 1 A mudança deverá ocorrer Dentro de 6 meses da data mencionada Anteriormente Então a data mencionada anteriormente Abril de 2020 Já vou abordar melhor isso aí O destino será uma cidade Uma pequena cidade do Rio de Janeiro Ou do Brasil Já comece a pensar em pequenas cidades do Rio de Janeiro Vocês que moram no estado do Rio de Janeiro Ou uma cidade Uma pequena cidade do Brasil Por exemplo Eu que moro em Curitiba No caso no Paraná Pensaria em uma cidade do interior do Paraná Por exemplo Jacarezinho Ou Tibagi Enfim São cidades do interior do Paraná São cidades pequenas Em comparação com a capital A instrução número 3 Você discorda dessa mudança Proposta por sua família E tenta convencê-la Insistentemente a desistir da ideia Então veja Veja É importante É necessário Que durante a história Você como personagem principal Discorde dessa decisão Da sua família De se mudar de cidade Certo? E aí Nesse momento Você vai tentar Convencer a família Usando argumentos ali De que a mudança É uma ideia ruim Beleza? A instrução número 4 Atribua um título Adequado e coerente À situação apresentada Então veja que você precisa Atribuir um título Adequado e coerente Se você está De repente ali Inclusive eu vou sugerir Um título aqui Que é coerente À cidade da mudança Porque por exemplo Se você vai se mudar Para o interior Para uma fazenda Não faria sentido Você dar o título Que eu vou dar aqui Já te mostro Olha lá E a instrução número 5 Construa um final Surpreendente A esse impasse familiar Qual que é o impasse familiar? Seus pais querem se mudar E você não A gente tem um impasse Nesse caso A gente tem uma disputa Acontecendo Você dizendo de um lado Que não Que é uma péssima ideia E sua família dizendo Que é uma boa ideia sim E aí nesse caso Você precisa Construir um final Surpreendente Que resolva Esse impasse familiar Beleza? Então vamos lá aqui Eu vou responder As instruções para vocês Da forma como eu faria Olha lá Então a instrução número 1 Por exemplo Que diz que a mudança Vai ocorrer A partir de Vai ocorrer daqui 6 meses A partir da data mencionada Então olha lá A data mencionada Foi abril de 2020 Então a sua história Começa em abril de 2020 E acaba em outubro de 2020 Certo? Com a mudança acontecendo Ou não acontecendo Não sei Sua história Aqui a cidade A sua família Vai se mudar do Rio de Janeiro Para uma cidade pequena Do estado do Rio de Janeiro Ou do Brasil Como eu já citei aqui Por exemplo Eu que moro em Curitiba Usaria cidades de Curitiba Eu sou nascido em São Paulo E eu usaria a cidade pequena Onde eu cresci Que é a cidade de Peruíbe No litoral de São Paulo É uma cidade muito menor Do que São Paulo Portanto Ela serviria para essa redação Aí por exemplo De repente A sua família Bora no Rio de Janeiro E a sua família Decide se mudar para São Paulo Aqui não seria coerente Porque São Paulo Não é uma cidade pequena Certo? A sua família Quer sair de uma cidade grande Como é o caso Da cidade do Rio de Janeiro E se mudar Para uma cidade pequena Como não É o caso de São Paulo Então use Por exemplo Vocês do estado do Rio de Janeiro Poderiam usar Cabo Frio Angra dos Reis E Saquarema São só exemplos Inclusive Saquarema seria a cidade Que eu escolheria Para essa história Porque veja O meu título E eu já vou chegar nele Tem tudo a ver Com essa onda de praia Certo? Então a minha família Ela vai se mudar Obviamente De uma cidade de praia Que é a cidade do Rio de Janeiro Só que é uma cidade muito grande Para uma cidade menor Também de praia E aí o meu título Ele vai ser completamente coerente Com essa situação Aí que tá A instrução número 3 Dizia ali Que você discorda dessa ideia Então em algum momento Por exemplo Seria interessante você Incluir o discurso direto Do personagem principal Que é você no caso Falando Mãe Pai Essa é uma péssima ideia Deveríamos ficar aqui No Rio de Janeiro Pois aqui Aí você pode continuar Aqui a gente tem shopping Cinema A gente tem shows A gente tem enfim Muitas coisas Mas por exemplo Em Saquarema Que seria a minha cidade escolhida Tem uma etapa Do campeonato mundial de surf E minha história Provavelmente Ela giraria Em torno desse tema A instrução número 4 Que é a instrução do título Adequado e coerente Como uma onda no mar Como uma onda no mar É o título De uma canção Do Lulu Santos Que fala exatamente Sobre mudanças Como tudo muda O tempo todo Pra sempre No mundo E aí nesse momento aqui Esse título Ele apresentaria também A minha bagagem cultural Eu conheço Uma música Do Lulu Santos Que se adequa Nessa situação De mudanças As minhas mudanças A mudança Da minha cidade Pra outra cidade Envolve serem cidades De praia E aí é coerente É adequado Pra minha situação Então eu julguei Que esse título aqui É um título Extremamente adequado Pra minha redação A instrução número 5 Diz pra você Construir ali Um desfecho Que resolva Esse impasse familiar E aí eu coloquei Ali uma proposta Uma ideia De desfecho Que eu usaria E eu coloquei Entre aspas Após meses de briga Percebi que meus pais Sabiam algo Que eu só fui capaz De entender Quando nos mudamos Para a pequena cidade E aí poderia continuar Dessa aquarema Enfim Ali seria o desfecho De fato É um desfecho Relativamente surpreendente Porque no fim das contas O filho aprendeu com os pais Como geralmente acontece Mesmo depois de tanto brigar Essa aqui é só uma ideia Do que você poderia fazer Na sua redação Eu acredito que um bom exercício Pro próximo concurso É você de fato Pegar essa proposta E tentar construir A sua própria redação Com base nessas instruções Que eu passei aqui De toda forma Essa foi a redação Essa foi a proposta De redação Da prova do Colégio Militar Do Rio de Janeiro No ano de 2021 Para ingresso em 2022 Dois 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 Obrigado.